Vou a Vodou, Justin, nesta edição da Youth League. Atenção ao Sporting, o resultado com os franceses do Lille, e depois seguiram-se duas vitórias, uma nos Países Baixos, atenção aqui hoje, pontapé, por Pepe Guardiola, existe um grande investimento também do City no que diz respeito à sua formação. Miguel Alves, Lucas Taibo, Flávio Gonçalves, bem jogado ali para Manuel Mendonça, a devolução para Flávio Gonçalves. Estica na frente Flávio Gonçalves, a bola vai até o outro lado, onde fica novamente ali na muralha azul do City, assistindo ao Sporting com a Daniel Costa, Manuel Mendonça, bem jogado para Flávio Gonçalves, vai já daqui um ponto de... E João Simões, João Simões que está com a equipa principal. Lucas Taibo. Daniel Costa, bem jogado para Gabriel Silva. Regan Eskei. Ren Momad, entrega a Henrique Arreol. Flávio. Danilson. Manuel Mendonça, Henrique Arreol. Está o Sporting a circular muito bem a bola. Estamos com a 25 minutos de jogo. Sporting claramente por cima do encontro. Danilson. A bola chega ali até o meio, a Ryan Momad. Arreol. A levantar aqui para a entrada de Flávio Gonçalves. Grande bola. Henrique Arreol, bem jogado. Ryan Momad. Edu. Aparece ali Manuel Mendonça a dar linha de passe. Gabriel Silva. A bola viaja até ao lado direito, onde está Alfa Rupert. Prazer para Danilson. Os dois laterais do Sporting estão a fazer um grande jogo. Ui, coisa linda. Agora é do Gabriel Silva para Manuel Mendonça. Lança ali a Ryan Momad. Mas foi sempre a equipa que teve mais poste de bola. Hoje a sentir aqui muitas dificuldades. Agora dos Leões. Com inúmeras aproximações à baliza contrária. E cá está o Sporting a deitar aqui a primeira aproximação nesta segunda parte. Grande bola ali para Danilson. Aí vai Danilson. Um remate. Tem gol. O jogador saltar do banco para fazer o primeiro remate enquadrado do City no encontro aos 60 minutos. Depois da expulsão de Max Allen aos 75 minutos. Manuel Mendonça. Danilson. Bem jogado ali para Flávio. Flávio Gonçalves. Que resta e pela forma como o jogo está a segunda derrota do City nesta Youth League. Depois de perder no jogo de estreia com o Inter. Perde agora com o Sporting. E agora com o E agora com o